Oi pessoal, bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Eu sou a Vanessa e hoje eu vou finalmente abrir esta latinha de lápis de cor da Bionique com 18 lápis e eu falo que ela tinha tons verdes, não tem nada escrito aqui, mas pra mim é uma latinha cheia de verdes, eu espero que sim. E eu vou fazer a mostrinha de cores nos caderninhos que eu mostrei pra vocês no vídeo de comparação com os lápis da Tris. Então eu tenho aqui o meu caderninho com folhas brancas e eu vou testar também no papel preto. Tô pensando se eu testo no papel cinza, mas não quero deixar esse vídeo muito longo. Enfim, depois de fazer as amostrinhas de cores, eu vou pintar um peixinho aqui no meu livro O Oceano Perdido e quero fazer um vídeo desenhando com eles. Inclusive, eu até já desenhei, falta só colorir, então vamos lá. Então, finalmente, vou abrir aqui esta latinha com vocês. Gente, eu nem tirei do plastiquinho, se bem que eu podia ter tirado, né? Porque é um plastiquinho bem fácil de colocar de novo. Enfim, vamos mostrar aqui a carinha da latinha. Então, lápis de cor Bionique, 18 cores, color grade profissional, grafite de alta qualidade, madeira leve e resistente, pintura macia e precisa. Aqui já vem mostrando a paleta de cores com os nomes e os números. Onde que é feito? Origem China e importadora, aqui é a importadora, enfim, não vem mais falando muitas coisas. E agora que eu vi não, né? Porque eu abri, ó, veio almoçada a latinha, gente. Mas tudo bem, aparentemente isso aqui não muda nada na hora de fechar o abrir. Então, vamos abrir... Aparentemente está tudo certinho com os lápis. Eu acho que só esse aqui que veio quebrado. Bem o preto, né, gente? Que eu mais uso. Ai, meu Deus. Ó, já dei uma olhadinha aqui que o preto veio quebrado. Agora eu não sei se é um defeito de fabricação ou se foi no transporte. Mas, gente, eu acho que é de fabricação mesmo, porque veio tudo tão certinho. É, tem um amassadinho aqui, mas esses aqui não quebraram. Enfim, vamos fazer essa tabelinha de cores? Eu acho que eu vou... Eu não vou tirar esses lápis dessa... Dessa ordem, porque eu acho que está bem interessante. Vou pegar um aqui pra gente ver melhor. E já estou amando, gente, que tem esses tons... Verdes mais amarelados. Eu amo. Então, vamos olhar aqui. Já dá pra ver que é um lápis que é fechadinho. Ele é triangular. Aqui está a ponta. É madeira mesmo. Parece ser uma madeira bem sequinha. Não sei. Aqui vem o número da cor. O nome... Bionique Lápis de Cor. Tá, eu achei que ia vir o nome. Veio só o número, mas não tem problema. Então, vamos lá. Já vamos começar a testar. Deixa eu colocar eles aqui na minha frente. Vou pegar, então, o meu caderninho que eu separei pra gente fazer as tabelinhas de cores. São 18 cores. Será que vai caber aqui? Vou deixar esse espacinho pra testar lápis de cor com menos quantidade. Então, já vou virar aqui. Vou usar aqui a parte de trás mesmo. Então, vamos lá. Vamos começar por este tom 55, que eu acho que é um turquesinha. E já deu pra sentir, pelo menos neste lápis, no 55, que ele é bem sequinho. Porque eu acabei, gente, de fazer o teste com os lápis da Tris. Eu fiz o teste com os lápis da Tris Tropicais e o Tris Pastel. E eu tô gravando no mesmo dia, gente. E eu já senti diferença entre esses lápis. Já senti que esses aqui são bem mais sequinhos, gente. Só de fazer o teste, eu tô usando a mesma folha. Só de fazer o teste, eu já percebi que esse aqui é mais sequinho. Já tinham me falado, né? Algumas pessoas, quando viram que eu tava doida pra experimentar esses lápis, falaram, olha, esse lápis é meio sequinho. Mas eu falei, não, vou comprar porque eu quero testar. Então, beleza. Tô fazendo aqui a amostrinha de cores, gente. Já posso dizer que é um lápis mais sequinho. E o que eu quero fazer depois, não nesse vídeo, que senão vai ficar muito comprido. Eu tenho um outro conjuntinho de tons verdes. Não sei se vocês lembram o Spectrum Noir. E depois eu vou fazer uma comparação entre eles. Acho que vai ser bem legal. Não sei se vocês lembram. Tem vídeo aqui no canal. Eu acho que deve ter uns dois vídeos mostrando esse Spectrum Noir que eu tenho. Que são mais tons de verde. E eu amo aquele conjuntinho. E ele é bem sequinho. Às vezes eu penso se não são os mesmos lápis. Por isso também que eu queria comprar. Porque eu quero muito comparar. Ó, gente. Tons bem parecidos. Estão vendo? Mas eu acho super válido. Ainda mais eu que amo verde. Gente, olha esses dois tons. Os 60 e os 63. São quase que idênticos. Mas beleza. Pra mim, ok. Mas quem não usa muito verde. Essa é uma... Pelo que eu tô vendo, é uma caixinha pra quem ama verde. Quem gosta muito de, por exemplo, que nem eu, de pintar psittacídeos. Quem gosta de pintar muito as folhagens, é legal ter. Porque você fica com meio que um estoque, né? Eles dão uma esfareladinha, mas não muito. Porque eles são mais durinhos. E assim, lembrando que esse papel, ele é bem lisinho, gente. Mas ele pega bem cor, sim. Não é um papel bom pra você usar pra desenho só com lápis de cor. Eu não indico. Mas pra fazer as amostras, eu gosto muito desse papel. Porque ele é bem branco. Bem branco mesmo. Então a gente consegue enxergar bem, né? Que é... Os papéis mesmo, assim, com texturinha. Mas pra desenho, eles não chegam a ser totalmente brancos. Eles são mais cremes, né? Às vezes mais beiges. Um tom mais natural. Esse não. Esse é aquele branco mesmo. Aquele branco artificial. Mas eu gosto porque a gente consegue enxergar bem as cores. Tô amando as cores, gente. Devo dizer que tô amando as cores. Eu amo esses tons, assim. São tons ótimos pras minhas pinturas de psittacídeos, papagaios, aves. Eu gosto bastante. Tô amando muito os tons. Só que já falei, né? E falo de novo. Realmente, são lápis sequinhos. Eu já tô quase acabando. Nem sei se eu testo, gente, no preto. Eu acho que não vai sair nada. Aqui eu tô dando uma apertada, viu? Pra sair. Bom, gente. Então, estão aqui os lápis, os tons de lápis. Os 18 tons dos lápis Bionique. Então, vamos conversar sobre eles. Esses primeiros são muito parecidos. Tem aqui... Aqui é um pouquinho mais escuro, mas são muito parecidos. Seria bem legal se, em vez de fazer dois tons tão parecidos, eles escurecessem um pouco esse aqui. Esses dois tons também são muito parecidos. Esse é mais escuro, mas, gente, é quase a mesma coisa. Esse aqui, legal, é diferente. Olha esses quatro verdes. Gente, não tem quase diferença. Esse aqui é um pouquinho mais claro, um pouquinho mais azulado, sim. Mas, gente, são tons muito, muito parecidos. Nossa, eu tô com o dedo todo verde. São muito parecidos. Esses dois são quase que idênticos. Esses aqui também muito parecidos. Esse é um pouco mais escuro, mas pouca coisa. Gostei desse marrom. Esses três tons também são muito parecidos, gente. Olha isso aqui. Não tem quase diferença. E o que dizer desses cinzas que são idênticos? Eu, quando venho em uma caixinha com dois tons de cinza, você pensa. Um cinza claro, um cinza, um cinza, né? Um cinza médio, ou então um cinza mais escuro. Mas não, são iguais. O preto, ó, parabéns. Preto muito bom. Temos dificuldade de encontrar pretos bons nas caixinhas e eu amo um pretinho. Então, muito bom. O que dizer, gente? Essa caixinha só vale pra quem ama verde. E mesmo assim, realmente, muitas pessoas falaram. Olha, compra outra, não sei, tem muita coisa parecida. Exatamente o que vocês me falaram. Que as cores eram parecidas e os lápis são sequinhos. Então, já adianto que talvez não seja uma boa compra. A não ser que você falar. Nossa, eu amo esses tons de verde. Eu uso esses tons de verde o tempo inteiro. Aí compra, né? Aí é com você, mas realmente, eu queria muito ver com os meus próprios olhos. Depois, eu não vou fazer agora, porque eu já programei um vídeo. Mas eu vou fazer uma comparação desses lápis com a outra caixinha que eu tenho com tons esverdeados da Spectrum no ar. Então, acho que vai ser legal. Mas já adianto que é diferente. Esses aqui são... é tudo muito parecido, gente. Vamos fazer o teste no papel preto. Mais por um, como diria minha mãe, um desencargo de consciência. Mas, gente, acho que não vai dar muito legal. Já nesse papel, gente, pretinho, ele tem um pouquinho mais de textura. Então, já tô sentindo um pouquinho melhor aqui as cores, sabe? Uma sensação melhor na hora de passar o papel. Naquele papel mais liso, realmente, eu percebi que eles não se dão muito bem. E as cores estão clarinhas, né? Mas também não estão tão clarinhas quanto eu achei que iriam ficar. Não estão fazendo tão feio quanto eu achei que ia ser. Eu acho que esses papéis... esses papéis... Eu acho que esses lápis devem ser muito bons pra colorir naquele caderno que eu fiz os elementos do jacarandá. Eu fiz um desenho faz tempo. Eu até coloquei speed drawing no meu Instagram de um papagaio pousando. Nossa, eu demorei pra fazer aquele desenho, mas eu queria realmente acertar a pose. Enfim, foi um desenho que eu gostei muito de fazer. Eu até coloquei o speed drawing no Instagram. Um desenho que eu fiz no Procreate. Prestando bastante atenção, assim, na anatomia do papagaio. E eu tô pra colorir ele. E eu acho que vai ser bem legal colorir com esses lápis. Talvez eu precise só, tipo, de outras cores de outro lápis. Como, por exemplo, amarelo, laranja. Mas eu acho que vai ser bem legal fazer com ele. Vou ver se eu passo ele pro caderno. E aí eu vou gravar outro vídeo. E estão aqui os tons no papel preto, gente. Se comportaram muito melhor do que eu esperava no papel preto. Essa folha, ela tem uma texturinha bem gostosinha. Mas é aquilo, né, gente? Olha como esses dois tons são parecidos. Como esses quatro tons aqui são quase a mesma coisa. E os cinzas são praticamente idênticos. Esse aqui, talvez, é um pouquinho mais escuro. Mas, enfim. Deu pra ter uma boa noção, né? De como que se comportam esses lápis. E agora vamos colorir, então, um peixinho bem pequenininho. E pra ver, assim, como é que eles se comportam no livro de colorir. E aí depois eu vou colorir um desenho meu. Deixa eu separar aqui. Beleza. Então, eu vou pintar este fininho aqui. E eu tava olhando, né, gente? Basicamente eu tenho. Quantas opções de cor? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, né? Não temos muitas opções. É tudo meio parecido. Vou começar com esse tom bem clarinho aqui. O 56. Ah, uma coisa que eu esqueci de mostrar pra vocês. É que, olha a importância de a gente fazer tabelinha de cores, né? Esse é o lápis 56. E olha a cor aqui que tem na bundinha do lápis. É uma cor completamente diferente, gente. É muito mais parecido com esse do que com esse. Então, é sempre bom você fazer uma tabelinha de cores pra você achar as cores. Eu achei essa ideia do caderninho bem legal. Eu já vejo muita gente que usa caderninho, mas eu gostava de usar lápis solto. Enfim, vamos começar a pintar o peixinho. E aqui nessa folha, até que ele tá se comportando bem, né? Essa folha, ela tem uma texturinha. Então, a cor tá saindo. Mas assim, gente, é um lápis mais sequinho mesmo. Vou pegar aqui uma canetinha preta pra fazer o olhinho dele. Ah, não, tem o lápis preto, né? Esqueci. Esqueci que esse veio pretinho, já tá quebradinho mesmo. Aproveita e, ó. Achei esse pretinho bem bom. Agora, gente, eu vou pegar qualquer um desses verdes, né? Tanto faz. É tudo muito parecido. E vou fazer aqui um contorninho. Então, peguei esse aqui. Esse aqui é o meia-dois e vou apontar. Vou usar o meu apontador de mesa. Foi bem rápido de apontar, ó. Consegui fazer uma ponta bem fininha. Foi fácil de apontar, viu, gente? Vamos, então. Já passei pra fora, meu Deus. E me falem se vocês têm esses lápis, se vocês gostam, se vocês têm os outros estojinhos com outras cores. Ela tá se comportando muito bem nesse papel, gente. Tô achando bem ok. É lógico que quando eu faço essas pinturas, são pinturas pequenininhas. Eu tô colorindo dentro já de uma linha. Então, fica muito, muito mais fácil. Por isso também que eu tô fazendo essas pinturas pra facilitar e eu conseguir trazer mais conteúdo. Geralmente, o teste final mesmo dos lápis é quando eu trago uma ilustração, pintando um desenho meu, uma coisa mais elaborada. Mas já adianto que para livro de colorir, acho que é um lápis bem ok. Então, se você gosta de livro de colorir, você gosta, assim, de ter verdes, principalmente pra Jardim Secreto, Selva Mágica, esses outros livros que a gente usa muito verde, eu acho que é um lápis bem ok. Não é um lápis caro, né? Vou voltar aqui com o verdinho claro. Vou dar uma misturada. Eu paguei o quê? Acho que foi R$22. Ai, agora não lembro, mas acho que eu falei pra vocês no vídeo anterior. Mas acho que foi isso, uns R$22,00 pra 18 cores tá bem ok. É lógico que eu sempre falo pra vocês, ah, que eu gosto de pagar R$1,00 por lápis. Mas nesse caso, é um lápis, é um lápis diferente, vem numa latinha, tem uma paleta de cores diferenciada. Então, não tem como também ser, a gente pagar R$1,00 por lápis. Vou escurecer aqui mais um pouquinho com o mesmo lápis, o mesmo verde mais escurinho. Agora, eu vou pegar esses tons aqui diferentes, mas não sei, não sei que é tipo uma coisa meio, sei lá, um marrom esverdeado. Eu vou pegar esses tons pra fazer essas partes mais fininhas do peixinho. Vou mostrar pra vocês. Esse aqui é o 65, né? 65 é esse aqui. Vamos mostrar a bundinha do lápis? Gente, tem absolutamente nada a ver, assim. Nada a ver. Se você for usar esses lápis, se você não quiser toda hora ficar arriscando o papel, você tem que fazer a amostrinha de cores. E vou passar aqui nessas, nesses detalhes do peixinho. Essa cor é bem bonita, gente. Bem bonita. Eu gosto. Agora, vou pegar esse tom aqui, 66, que é um marronzinho, né? Mais uma vez, gente. Olha isso aqui. É quase preto. Essa bundinha tá quase preta. E esse aqui é um marrom. Um marrom até claro. Então, ficou assim, gente. O lápis que eu colori com os lápis Bionique Tons de Verdes. Eu gostei bastante dessa pintura. Eu achei que ficou bem bonita. Gostei de como os lápis se comportaram nessa folha com bastante texturinha. Apontei alguns. Deixa eu mostrar pra vocês. Então, apontei alguns. Apontou muito bem no meu apontador de mesa. Não tive problema com quebra ainda. E o que dizer desse lápis é o que eu já falei. Depois que eu finalizei aqui a amostrinha. Gente, eu gostei da paleta de cores. Porque eu uso muito verde. Se você não é fã de verde. Passa longe desses lápis. E mesmo se você for fã de verde como eu. Tem que ver bem se compensa. Porque os tons se repetem demais. Então, assim. Eu queria mesmo mais a caixinha. Pra testar e pra mostrar pra vocês. E pra dar a minha opinião sobre esses lápis. Ainda mais que é verde, né, gente? Eu desenho muitos papagaios. Então, eu uso muito. Eu tinha que experimentar esses lápis. Só indico se realmente é você curtir esses tons. Porque você vai ter de dois a três tons de cada. Então, gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vai ter mais vídeos usando esses lápis. Ilustrando e fazendo comparação com outras marcas. Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, curte. Compartilha com seus amigos que gostam de lápis de cor. De colorir livros. De desenhos com lápis de cor. Enfim. Pessoal que gosta de arte. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Porque toda semana tem um vídeo pra vocês. Então, é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!